Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos Fernandes e eu quero te fazer um convite. Venha nos fazer uma visita na Comunidade Batista, na rua S1, número 439, subindo 85 depois do viaduto João Alves de Queiroz. Nós nos reunimos nas quartas-feiras, às 20h, domingo às 10h e às 18h30 e temos uma programação voltada para o seu filho. Venha nos fazer uma visita. Nos envie o seu pedido de oração. Nossa equipe estará orando e eu tenho certeza que Deus vai operar o milagre na sua vida.